E eu não vou colocar um fiscal da prefeitura para chegar lá no comércio, onde o comerciante está pedindo, pelo amor de Deus, para entrar um cliente, chega eu lá com o fiscal da prefeitura para fechar o comércio. Eu não vou fazer isso. Não é isso que vai resolver o governo da pandemia em Cacual e no estado de Rondônia. Respeito a decisão do governo do estado, sou governo do estado, mas nesse quesito eu acredito e entendo que quem tem que legislar no âmbito do município é o prefeito municipal. E eu entendo, e o empresariado de Cacual e as pessoas também entendem, que estão mantendo de fato o distanciamento, estão colocando nas portas das lojas álcool em gel. Agora fecha o comércio, o povo vai para casa, o pessoal vai ficar em casa? Não vai. Não vai ficar em casa. O camarada vai achar uma chácara para ir, ele vai arrumar um churrasco para ele ir. Ele vai, o único, o último lugar que ele vai ficar em casa. Como que eu vou fechar as portas das igrejas, que é o refúgio das pessoas que estão em depressão? O decreto estadual fecha a porta das igrejas. O decreto municipal que eu assinei na data de ontem, vai ser publicado hoje, ele mantém a porta das igrejas abertas com 50% de capacidade. Porque eu entendo que a igreja é o último refúgio, é o refúgio que as pessoas estão procurando nesse momento de crise de saúde e de crise financeira. Então não posso fazer isso. A nossa cidade é uma cidade próspera. Quando eu mando o fiscal da prefeitura entrar dentro de um estabelecimento que a pessoa lutou a vida toda para conquistar e manter aqueles empregos, eu fecho as portas daquele comércio? O que eu vou fazer com esse funcionário? O que eu vou fazer com esse empregador? O que a prefeitura e o Estado têm para oferecer para ele? Só a penalidade fechar as portas? É só isso, mais nada? Qual ajuda que o governo vai dar estadual? Qual ajuda que o governo municipal vai dar a esse empresário para ele manter o emprego? Porque tem empresas hoje em Cacuau que se fechar não abre mais. Vai fechar pela última vez. Não abre mais. A próxima placa onde fechar essa empresa é a placa de aluga-se. Aluga-se para quem? Não existe aglomeração no comércio local de Cacuau. Porque o comerciante está na porta do comércio pedindo, pelo amor de Deus, para entrar um cliente. Está tendo aglomeração lá na fila da caixa econômica. Fecha a caixa econômica! Baixa um decreto estadual para fechar a caixa econômica! Baixa um decreto estadual para fechar o Banco do Brasil! Os mercados estão lotados! Aí quem tem que pagar o pato é o comerciante que está lutando para pagar o aluguel com dois, três funcionários? Gente, nós temos que ter um pouco de equilíbrio. E eu vou enfrentar o que precisar para que a gente possa atravessar esse momento. Sem, de fato, colocar a vida das pessoas em risco e sem também colocar a vida financeira da nossa cidade em risco.